E a Sony publicou um vídeo celebrando o nosso menino Andrew Garfield. Vem coisa por aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos falar desse vídeo curioso que levantou algumas suspeitas e muita gente me mandou no Instagram do 4 Coisas para eu comentar aqui no canal. Então vamos falar desse vídeo publicado nos canais oficiais da Sony. Celebrando o Homem-Aranha preferido de 9 entre 10 pessoas que viram Homem-Aranha sem volta para casa que é o Andrew Garfield que voltou, deu a volta por cima depois de dois filmes bastante criticados e de uma adaptação do personagem polêmica o Andrew Garfield agora volta com tudo e a Sony está abraçando o rapaz. Fizeram esse vídeo com cenas tanto do Homem-Aranha sem volta para casa quanto dos dois filmes de Espetacular Homem-Aranha celebrando o ator e demonstrando que todos os filmes estão disponíveis para aluguel e compra online. E um detalhe chamou bastante atenção do fã porque aparece uma mensagem na tela dizendo que ele é o Espetacular Peter 3. Essa hashtag 3 é que chamou atenção porque levantou para muita gente a possibilidade de um Espetacular Homem-Aranha 3 estar sendo feito e aquilo ali é na verdade um easter egg, é uma mensagem cifrada que só os fãs vão entender dizendo que, gente, fiquem tranquilos que o terceiro filme do Andrew Garfield está em produção. Bem, vamos com calma, vamos baixar um pouco os ânimos. É ótimo que a Sony esteja celebrando o Andrew Garfield é ótimo que ele tenha dado a volta por cima é ótimo que a sua interpretação do personagem esteja sendo reconhecida depois de alguns anos tudo é muito legal mas eu não acredito que essa hashtag 3 significa que secretamente a Sony está a Sony quer um novo filme do Andrew Garfield e passou essa mensagem codificada para o fã. Se você voltar no Homem-Aranha e você volta para casa eles são três Peter Parkers e eles se chamam de Peter 1, Peter 2, Peter 3. Por acaso, o Peter 3 é o Andrew Garfield O Tobey Maguire é o Peter 2 não quer dizer que vão fazer o segundo filme do Tobey Maguire inclusive esse filme já foi feito O Tobey Maguire teria um quarto filme e eu acho que a possibilidade de um quarto filme do Tobey Maguire é a mesma possibilidade do terceiro filme do Andrew Garfield muito, muito remota Eu adoro a ideia do Andrew Garfield voltar a ser o Homem-Aranha depois do sucesso desse filme Esse filme deu quase 2 bilhões de dólares o ator ficou ainda mais popular no papel e eu acho que existe realmente um espaço para um espetacular Homem-Aranha 3 Existe um espaço porque o universo oficial Sony independente da Sony ainda não tem o Homem-Aranha a gente tem um Venom tem um Eddie Brock provavelmente vamos ter o Mobius no mês que vem vamos ter um Kraven tem Madame Theia chegando tem Mulher-Aranha chegando e ainda não tem um Homem-Aranha seria uma ótima oportunidade para o Andrew Garfield voltar ao papel resta saber se ele realmente quer se dedicar a uma nova trilogia ou mais fazer um contrato duradouro e longo com a Sony de novo depois do primeiro ter dado errado tem que saber se o ator ele adora o Homem-Aranha ele é muito simpático quando fala do personagem está sempre disposto mas a realidade é outra história os business contam outra história será que é interessante para a carreira dele se comprometer com esse papel? e se for interessante será que a Sony realmente quer se dedicar a requentar esse Homem-Aranha? vai valer a pena? não é melhor buscar um novo personagem? não é melhor partir para o Miles Morales deixar o Peter Parker apenas com o Tom Holland quieto? são possibilidades que estão a ser estudadas nesse momento realmente é razoável que alguém lá dentro esteja interessado nessa versão do Andrew Garfield esteja tentando vender isso lá dentro mas ainda não tem nada certo é muito mais provável que esse Peter 3 seja apenas uma piada com o filme por que então fizeram esse vídeo e colocaram no canal oficial da Sony com o Andrew Garfield? é muito simples porque os filmes estão em versão digital sendo vendidos e alugados eles estão aproveitando que Homem-Aranha sem volta pra casa chegou em versão digital para também vender fazer uma compra casada casada dos outros Homem-Aranha que não devem estar vendendo bem e alugando bem a essa altura de 2022 então surge um novo interesse esse Homem-Aranha qual é desse Homem-Aranha? tem uma criançada que nem fazia ideia de quem era e de um garfo de como é Homem-Aranha e vai se interessar a assistir esse filme então é uma forma de fazer dinheiro o que eles estão fazendo ali é simplesmente promover filmes antigos colocar Homem-Aranha Espetacular Homem-Aranha 1 e 2 na mesma prateleira do Homem-Aranha sem volta pra casa pra falar olha você gostou desse personagem? tem mais coisas dele olha aqui lembra quando a Warner publicou um vídeo sobre a trilogia do Snyder? Homem de Aço Batman vs Superman e Liga da Justiça do Zack Snyder veja a trilogia Snyder muita gente levantou caramba eles estão fazendo isso porque vem aí o Restore the Snyderverse vai ter a parte 2 e a parte 3 nada era simplesmente aproveitar o sucesso e as buscas de Zack Snyder e Justiça para vender ali ao mesmo tempo gerar o interesse em baixo vs Superman e Homem de Aço e vender aluguéis digitais desses filmes é a mesmíssima coisa não quer dizer nada não é um avanço nessa história é claro que se explodir de aluguel se for um negócio inacreditável se for um fenômeno se o público enlouquecer com o espetacular Homem-Aranha e o E2 e alugar como nunca e comprar essa versão digital enlouquecidamente isso ajuda isso ajuda os caras lá olhar e falar assim peraí temos aqui algo especial temos um interesse genuíno e espontâneo por esse ator com esse personagem vamos ver o que dá pra fazer pode ser que daí saia alguma coisa então é importante que tenha esse esse revival é importante que tenha esse reconhecimento tardio mas nesse momento não quer dizer nada não existe mensagem cifrada pra fã não existe ninguém passando uma um código que somente o nerd verdadeiro vai entender eu já falo isso aqui várias vezes isso não existe isso é delírio e que achar que tem alguém lá mandando códigos que na verdade são apenas instrumentos de marketing pra alugar um filme velho e é isso que eu queria conversar com vocês quero saber sua opinião agora viabilidade de Andrew Garfield voltar o que você acha escreve aqui embaixo nos comentários a gente continua conversando e depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo até mais até breve até já tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri